Considerado o primo dos javalis, esse animal que mais parece um porcão com chifres é conhecido como Babirusa, um gigante nada simpático que é nativo da Indonésia e costuma utilizar esses dentes imensos para atacar. Já que como se não bastassem essas presas amostras, o danado ainda possui dentes no interior de sua boca. Ele parece até meio que vampirescos né família? Bom, melhor não chegar muito perto. Os famosos chifres que os Babirusas machos apresentam, são na realidade os seus dentes caninos superiores, que penetram através da pele do nariz e depois curvam na direção de sua testa. Apesar de assustador, a função desses chifres um tanto quanto estranha ainda não é muito clara, visto que são frágeis e facilmente se quebram, não sendo utilizados em combate. E o que era para ser a defesa desse animal, acabou se tornando uma verdadeira arma contra eles mesmos, pois esses chifres podem ser perigosos para os Babirusas, como eles crescem por toda sua vida, podem acabar ficando cravados no próprio crânio do animal. Esses gigantes formam grupos sociais de até 8 indivíduos, que por sinal são bem ativos durante o dia. Podem pesar cerca de 60 a 100 quilos e são onívoros, alimentando-se de uma enorme variedade de folhas, raízes e frutos e até mesmo de pequenos mamíferos. Infelizmente, hoje em dia, o Babirusa é considerado uma espécie vulnerável à extinção, devido a uma longa história de caça e desmatamento causado pelo homem. Mas e aí? Você já conhecia o Babirusa? Achou esse animal interessante? Conte para a gente aí nos comentários! E se gostou do vídeo, deixe aquele like, assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações e até a próxima!